Música O Atitude BR veio até o segundo fórum de empreendedores, organizado pelo LIDE, e viemos aqui buscar algumas dicas sobre finanças para vocês que estão querendo montar um negócio. Como é que o empreendedorismo ou empreendedor pode ajudar o desenvolvimento social do país? O empreendedor é uma figura chave em qualquer economia, em qualquer país do mundo. É ele que gera riqueza, é ele que gera emprego, é ele que move a economia. E cada vez mais a gente tem percebido que os empreendedores, os empresários que nos procuram para obter financiamento, eles têm naturalmente a preocupação primeira com a sustentabilidade do seu negócio, mas eles têm cada vez mais uma preocupação com todo o envolvimento social que a empresa tem naquela sua região ou no setor em que atua. Então eu tenho certeza que cada vez mais esses empreendedores, eles vão investir nos seus negócios, mas pensando também nos aspectos sociais que obviamente é que vão dar sustentabilidade do seu negócio. Como o senhor vê a empresa grande trabalhando junto com a empresa pequena? Em que ela consegue favorecer um empreendedor pequeno empresário? Essa é uma questão muito importante que nós temos também lá na nossa caixa de desenvolvimento presenciado. A empresa grande, ela só sobrevive se ela tiver em volta, gravitando em volta ou na sua cadeia produtiva, N empresas pequenas. Porque são essas empresas pequenas que são provedores de insumos, são provedores de serviços, e a empresa grande, através dessa cadeia produtiva com pequenas empresas, ela consegue gerar oportunidades enormes para que as empresas pequenas passem o dia a ser médias e depois possam ser até grandes. Obrigado, viu? Obrigado a você. Oferecimento Estadão PME Finete Fim de 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 Fim. Fim de Fim de Fim de Fim